Boa tarde, senador veneziano. Oi, querido. Boa tarde. Desculpe, né, porque o retorno... Aumenta o retorno, Marcelo. Todo. Eu estava com dificuldade para lhe ouvir. Boa tarde, querido. A você e aos demais outros companheiros, boa tarde a todos os ouvintes do 360. Senador, ontem o MDB se reuniu. Eu não sei se o MDB no Senado ou se o MDB nacional e tomou algumas importantes decisões. Quais foram? Alô? Está ouvindo? Marcelo, não tem retorno não aí para colocar? Agora sim, Dete. Agora sim. Você falava sobre uma reunião que ontem nós tivemos com integrantes da bancada do Senado, MDBista, e tratamos sobre assuntos diversos, mas entre os quais, até porque é o que está mais na pauta para a próxima semana, esses próximos 15, 20 dias, que são alusivas às mudanças que foram propostas em dois turnos na Câmara dos Deputados, mudanças nas regras eleitorais. E o que ficou definido, Décio, eu até falava com você mais cedo, e você dizia, veneziano, se você puder trazer essas informações de viva voz aos ouvintes, e eu tenho o maior prazer de manter esse contato com vocês, o que ficou definido é que na terça ou quarta, não mais do que terça ou quarta da próxima semana, o MDB dos 16 senadores, nós tivemos o acréscimo agora da filiação do senador Jordano, que era companheiro suplente do major Olímpio, então nós vamos ter uma definição, para que esta definição em torno das matérias, das mudanças que foram sugeridas, possam ser definições conjuntas, e não saiamos com opiniões simplesmente individualizadas, mas que tratemos conceitualmente, que saibamos analisar, observar o alcance dessas mudanças. Então, o MDB anuncia o seu posicionamento na terça ou quarta-feira, depois de reunião da bancada. Senador veneziano, no que se refere especificamente, é isso que eu quero lhe perguntar, a essas recentes decisões da Câmara Federal, e especificamente no que se refere à volta das coligações. Sabemos que, em dois turnos, a Câmara Federal rejeitou o distritão, mas aprovou a volta das coligações. A sua posição pessoal sobre a volta das coligações, o senhor pode nos expor? Dércio, eu tenho algumas preocupações em torno desta matéria, inclusive hoje pela manhã, em nível nacional, nós falávamos a companheiros seus, jornalistas, e eu dizia que esse é um tema controverso, tanto conceitualmente, claro que essa nossa opinião, ela será até por aquilo que ficou acordado entre todos os demais companheiros, senadoras e senadores do PMDB, que ela será dita e proferida a conhecimento público de forma conjunta, até para que nós respeitemos e não falemos individualmente sem respeitar a questão de partido, isso é importante. Agora, se você percebe, veneziano, quais são as observações feitas quando você fala sobre uma possível volta, no caso, não eu falo, quando a Câmara expressou a vontade de ter de volta a coligação ou as coligações? Você há de convivência aqui, há razões quando se expõe a fragilidade de se ter numa democracia partidos fortes, porque as coligações, até para os ouvintes poderem entender melhor, quando você faz uma opção para votar em determinado partido, o que identifica nesse partido uma linha de pensamento programática, seja para políticas econômicas, sociais, posicionamento, prisão de mundo. Então, você tem essa identificação. Então, eu vou votar no candidato X, do partido XY, porque ele se afina conosco. Há uma similaridade entre os nossos pensamentos. Numa coligação, você pode estar votando nele, mas pode estar elegendo um outro e uma legenda que pensa completamente diferente de você. E eu não preciso dizer a ti, como também não preciso aqui exortar exemplos, porque são muitos. Eu já participei, tenho quase 30 anos de exercício em mandatos, desde a Câmara de Vereadores até agora, no Senado Federal, e já vi muito desses exemplos se concretizar. Então, esse é o principal ponto que se questiona. Quando você faz um apanhado, tenta extrair um sentimento do Senado Federal, você observa que a resistência maior é exatamente por esta motivação, que é muito séria, ela é muito contundente. Outro ponto que eu ouço dos companheiros é de que nós tivemos uma primeira experiência deste, em 2020. As eleições municipais foram as primeiras que nós vivenciamos sem as coligações. Como é que você pode, numa única oportunidade, numa única experiência, dizer se já foi bom ou não? Se isso fortaleceu ou não? Quando você menciona que há muitos partidos no país, e não há dúvida, são mais de 30 oficialmente, só no Senado, Béssio, em 81, não são muitos, câmaras são 513 deputados e deputadas, no Senado são 81, você tem 13, 13 partidos representados. E veja você, temos dois partidos como o NDD, com 16 e com o PFD, 11, e mesmo assim, existem outros 11 partidos com representação. É muito, é um número que exorbita, que extrapola. E isso é uma preocupação, porque você fragiliza todo o sistema democrático. As próprias relações dos poderes executivos, dos seus três níveis, prefeitura, prefeito com câmaras, governador com assembleia, presidente da república com o Congresso Nacional, terminam tendo dificuldades de fortalecerem-se, exatamente, também, por força dessa fragmentação, ou seja, dessa disseminação e presença de uma miríade de partidos. Então, esses questionamentos são os mais fortes que eu ouvi dos companheiros para resistência à volta das coligações. Senador Verdeziano, nós estamos, digamos assim, em um momento muito difícil de nossa história, da história da humanidade, particularmente, da história do nosso país. Porque, além da pandemia, crise econômica, intolerância a acirramento, intolerância a ódio, nós estamos constantemente sob as ameaças do presidente da república. Ontem mesmo, num evento evangélico, ele disse que a sua caneta pode tudo. Ele não disse quase tudo, ele disse e repetiu, a minha caneta pode tudo. Estamos vendo aí choque entre os poderes, ataque a ministros do STF, ataques, ameaças ao próprio Congresso, aquele desfile de tanques aí na esplanada, no Eixão, em frente ao Palácio, ao STF, ao Congresso, uma coisa meio que inexplicada, as ameaças veladas. Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi ao encontro do presidente do STF e poderá haver mais uma chance para o entendimento, mais uma rodada entre os poderes para que haja harmonia. Eu lhe pergunto, na condição de vice-presidente do Senado da República, como o senhor está vendo esse momento, inclusive, ameaças e convocação de ruptura democrática, ameaças às instituições, uma convocação para o dia 7 de setembro? Olha, Berson, eu conversava, inclusive, com você informalmente e já fiz também outras oportunidades de falar ao seu público por meio do 360. Eu sou da opinião, tenho pleno convencimento de que ruptura na acepção maior da palavra drástica de um golpe, de um retorno de um Estado democrático para um Estado de exceção, isso não haverá. Afinal de contas, são outras épocas, nós vivemos uma realidade na qual participamos como um todo. Você tem um mundo globalizado, as reações a quaisquer atos ou tentativas dessa espécie teriam um rechaço mundial das comunidades, dos países, das nações, em comunidade europeia, enfim, todas as nações se levantariam, as democráticas se levantariam e você sabe que as repercussões são diretas. Não há como você desconhecer a interdependência que os países têm, principalmente do ponto de vista econômico. Então, isso eu não acredito. Agora, isso não significa dizer que nós não estejamos e tenhamos que estar dia a dia reagindo a essas iniciativas, ações, atos de violência, de provocação. E saiba, Dess, eu não sei se você tem esse entendimento, eu tenho convencimento de que tudo isso o presidente faz os seus arroubos, as suas verborragias, as expressões de desprezo com a casa legislativa, com a casa judiciária, com os seus integrantes, com os jornalistas, tudo isso ele faz de caso pensado. Ele não faz sem método, ele tem um método, ele faz deliberadamente para firmar. Isso ao meu ver, se eu estiver equivocado, me desculpe, mas ele firma um propósito junto a um nicho que ele tem acesso e que termina entendendo, gostando e se convencendo de que isso é o certo. Então, lamentavelmente, tristemente, desventurosamente, existem brasileiros, existem nacionais que terminam por seguir as orientações, terminam por portarem-se correligionários de teses e de posicionamentos absolutamente indefensáveis. Então, você encontra brasileiros que ainda não se vacinaram. Eu tomei conhecimento que existe um companheiro variador, me parece, não sei se é verdade, na capital que ainda não se vacinou. Que exemplo isso dá à população? O presidente que professa a convicção na cloroquina, na hidroxicloroquina, o presidente que diz que usar máscara é algo pernicioso, o presidente que ataca as instituições acadêmicas, que tem os seus ministros atacando as instituições acadêmicas, que tem um ministro que fala um absurdo de dizer que crianças com deficiência atrapalham a formação cognitiva daqueles que são sãos, entre aspas. Enfim, essa é a realidade de um governo que desde 2019 tem desapreço. Tem desapreço à vida, tem desapreço à democracia, que agride a todas as pessoas que desejam falar, que desejam expressar a sua liberdade de pensamento, de opção sexual. Enfim, nós vivemos nessa realidade, lamentavelmente, que o presidente fala a esses que existem no país e que nós temos, por um outro lado, de estar vigilantes com as cautelas devidas, expressando através de firmes posições. O que eu lamento também é que semanalmente, se não semanalmente, quinzenalmente, você precisa ver o presidente do Senado Federal, do Congresso Nacional, se deslocando para a presidência do Supremo Tribunal Federal, como se nós não tivéssemos no país muitas coisas a discutir. Mas nós não avançamos na reforma tributária porque o presidente da República prefere ficar fazendo das suas lorotas, das suas bravatas e das suas insinuações agressivas, juntamente com alguns dos que pertencem a esse quadro mais próximo, aqueles que fazem parte do seu ciclo mais próximo. Isso é lamentável porque a gente vai perdendo tempo, mas estamos chegando já ao terceiro ano de governo e não avançamos em pautas que são importantes. As pautas são sempre ou quase sempre têm sido de retrocesso. É o que nós vimos em relação à Eletrobras, é o que nós estamos vendo em relação aos Correios, é o que nós estamos assistindo em relação à medida provisória 1045. Essa convocação que o presidente faz, não há nada, absolutamente nada que nós, como democratas, você, eu, todos os cidadãos, tenha ou tenhamos a nos opor a quem queira falar, a quem queira divergir. Agora, é diferente, é uma divergência, uma opinião que desfira da sua, da minha, ninguém é obrigado a pensar de forma homogênea, de forma igual. Agora, você incitar, você estimular, você instigar como os que fazem parte desse grupo, dessa turba, né, contra as instituições democráticas, aí você não pode admitir, e é por isso que as nossas vozes precisam ser ouvidas, e é desta forma que eu tenho me posicionado. Senador Veneziano, antes de passar aqui para outras perguntas dos companheiros, eu queria fazer uma última. forma, o presidente Lula começou a chamar lideranças do Estado e começou a chamar, digamos assim, pela hierarquia, do menor para o maior. Chamou, primeiramente, o ex-governador Ricardo Coutinho, foi o primeiro, é o menor, na sequência... Eu não estou com retorno, eu não estou ouvindo. Eu só sei até quando você fala. Melhor o retorno dele, Marcelo. O ex-presidente Lula tem chamado para diálogos lideranças do Estado. Digamos assim, pela hierarquia, ele tem chamado do menor para o maior. Chamou primeiro o ex-governador Ricardo Coutinho, na sequência, maiorzinho, veio o ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, um pouco mais acima veio o senhor, que é vice-presidente do Senado e senador da República, e o próximo a conversar será o governador do Estado, que é a liderança maior. Lhe pergunto, o senhor pode nos revelar alguns detalhes lances dessa conversa ou o senhor prefere guardar segredo? Não, meu irmão, não há segredo. Foi uma conversa que como eu me referi quando o ato contínuo me despediu do presidente Lula, esse convite primeiro era o propósito do presidente em abril fazer uma visita à Paraíba e não fez acertadamente aos estados nordestinos por razão ainda da pandemia como ainda vivenciamos. E naquele momento, março para abril, o nível de contágio era bem maior em que pese estávamos vivendo com preocupações a questão da variante delta. Então, o presidente remarcou, eu fui, visitei, passamos mais de duas horas batendo um papo agradabilíssimo, fiquei muito feliz por revê-lo, revê-lo bem, física, espiritualmente, emocionalmente, com disposição de estar nas praças públicas com aquele mesmo jeito que agrada, facilita o contato e com a preocupação. Durante esse tempo falamos sobre cenários regionais, estaduais, mencionando situações, relembramos passagens nossas em Campina Grande, quando nós entregávamos o C7, relembramos da sua passagem com vícios nossos. Enfim, nós temos uma história próxima, não é nada de novo, não é nada de ineditismo. Até chama minha atenção o fato disso, com outros episódios, terem gerado especulações de todos os tipos durante esses últimos 30 dias aí na Paraíba. Mas, enfim, fui, fiquei felicíssimo ao revê-lo, bem, falei a ele sobre as questões nacionais do MDB, expus de forma muito franca, de forma muito direta e verdadeira. Ele se mostrou, como também é a minha preocupação, muito focado nas questões nacionais, ele disse o seguinte, ele disse, olha, Zé Né, nós temos, independente de sermos filiados a este ou aquele partido, termos esta ou qualquer uma outra opção de defender numa corrente comum a democracia. E é isso que nós estamos fazendo. então foi uma conversa a expor a essas preocupações que os verdadeiros democratas têm e que nós não vejamos o Brasil numa derrocada, perdendo, desnutrindo aquilo que foi tão duramente reconquistado por nós, que foi exatamente a democracia. Então, em termos gerais, em linhas gerais, foi isso. Ele se comprometeu de fazer a visita no segundo momento à Paraíba, ele começou por Pernambuco, vai ao Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Piauí, depois a Paraíba, Alagoas, Sagípe, Bahia, e está muito disposto. Em suma, se a gente puder fazer uma grande síntese de duas horas e quinze minutos de um ótimo bate-papo, eu me resumiria a isso. Ok. Fábio Augusto vai lhe fazer uma pergunta. Senador, mais uma vez, satisfação poder estar mais uma vez entrevistando o senhor aqui. Vamos partir para a política local, aqui na Paraíba, que muitos se falam nos bastidores também, senador, que eu acho que o senhor vem acompanhando, é essa questão do MDB. Há um vereador aqui em João Pessoa, o vereador Miquica Leitão, que defende nos quatro cantos aqui, sempre que tem oportunidade em falar para a imprensa, ele levanta essa possibilidade do senador veneziano Vital do Rego ser candidato a governador na Paraíba. Por outro lado, o senhor já deu várias declarações de que está alinhado politicamente com o governador João Azevedo, e o senhor até defende esse projeto de reeleição do governador João Azevedo. Quando a gente para para analisar num todo, o governador João Azevedo fez uma reunião com um adversário do senador veneziano em Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha-Lima. Diante de todo esse cenário, como é que o senhor acompanha essas movimentações, principalmente quando envolve o nome do MDB aqui para a disputa do ano que vem? Ô Fabinho, um abraço. Meu irmão, deixe-me dizer, com a mesma naturalidade, até pela responsabilidade institucional que o governador tem de sentar-se e de ouvir a todos os gestores. É uma obrigação institucional e o governador cumpre como não poderia ser diferente e eu vejo isso com a naturalidade exatamente assim que eu vejo. Com naturalidade também os meus críticos não deveriam nem ser críticos porque não há razões para crítica teriam que entender que o partido do movimento democrático brasileiro não apenas na sua essência MDB mas na sua prática é democrático então eu não vou aqui ficar tolhendo, censurando, patrulhando companheiros que possam ter pensamentos diferentes. Meu companheiro, amigo, solidário MDBista Miquica Leitão presidente da comissão de João Pessoa tem as suas opiniões ele é partidário ele tem a sua visão e quando ele expôs a sua visão inclusive depois publicamente foi numa reunião da nossa comissão com a presença de Roberto Paulino de Ranieri de Benjamim com a minha presença da senadora Nilda ele fez questão de dizer olha eu vou externar a minha opinião e eu não vou ser aquele sensor a dizer que as pessoas que os nossos companheiros deixem ou possam pensar se não em conformidade com o que eu quero com o que eu penso com o que eu desejo enfim não é dessa forma que você constrói não é dessa forma que você consolida nós estamos no processo de fortalecimento do NDB nós estamos reorganizando como graças a Deus com a ajuda de todos assim o fizemos sob o ponto de vista burocrático interno estamos numa fase política vamos formando e espero que a conclusão dessas discussões sobre mudanças ou não eleitorais nós tenhamos definições aos convites que já foram formulados para que haja ingressos ao NDB com vistas às disputas à Assembleia à Câmara Federal o que eu disse o que eu disse Fabinho e meus amigos nós não podemos cruzar os braços o NDB e eu passei até essa responsabilidade antes eu não era dirigente partidário eu era integrante colaborador partidário eu hoje sou integrante colaborador mas tenho um dever em são que é como dirigente e outros também são mas eu hoje presido o NDB que é o de dar demonstrações à executiva nacional que o nosso trabalho foi bem feito e é o que eu tenho que fazer eu não posso cruzar os braços aqui e esperar que o tempo passe imaginando que no próximo ano o NDB vai estar com uma chapa formada para a Assembleia para a Câmara Federal que o NDB vai ser lembrado, respeitado para as discussões não vai acontecer nada então eu tenho que caminhar eu tenho que contatar eu e os nossos companheiros porque isso é um trabalho individual eu sozinho não posso absolutamente nada posso pouco mas o que nós podemos fazer de diferente ao lado dos que integram a comissão e também de outros é descruzar os braços como os nossos braços estão descruzados não podemos esperar que as agendas elas sejam apresentadas a nós elas sejam constituídas e formatadas de fora para dentro o que eu falei e pode ter suscitado alguma dúvida e não suscitaria não há razões para isso é de que nós não vamos aguardar que esse tempo seja dos outros tem que ser trabalhado por nós foi isso que eu falei ademais não há Fábio meu querido amigo não há motivações para especulações tantas ao meu respeito o fato de eu me encontrar com o presidente Lula é altamente natural compreensível de ter conversado com o prefeito Luciano Cartacho da mesma forma de ter exposto a minha discordância em relação ao Podemos e a forma como se deu em que pese não ser do Podemos também isso aí é público o de termiquica expressado uma opinião própria defendendo partidariamente o seu ponto de vista da mesma forma então isso não sugeriria tantas e tantas especulações o professor União vai lhe fazer uma pergunta senador boa tarde senador um abraço tem dois torcedores do Galo que eu respeito na Paraíba um é veneziano e o outro é Paulo Emílio de Farias é mas os filhos de veneziano são raposeiros são raposeiros mas ele é galo como o senhor botafoguense ele apanha dele e o galo vai chegar a série C do brasileiro é o que nós desejamos o senador eu tenho acompanhado o pré-candidato ao senado Efraim Filho em algumas solenidades inclusive no interior paraibano e a gente sente naquele jovem uma excelente recepção das pessoas quando ele chega como é que você vê o nome que a gente sabe ainda que está ainda no campo de batalha e das ideias ainda dos primeiros passos o nome de Efraim Filho para chegar ao senado da república meu querido estimado professor União pessoa que tem tem por mim e pela família e diga-se de passagem sempre em referências afetuosas desde a passagem do avô Pedro Gondim pelos referências da minha mãe enfim temos muito respeito ao senhor meu querido professor me estimo um abraço a Davi deixa eu me dizer eu tenho uma opinião inclusive também fui mal interpretado não é nem mal interpretado eu fui questionado porque fui o veneziano de sempre como graças a Deus ele haverá de permitir ser até o fim da minha vida eu fui sincero União quando em janeiro perguntado fui a respeito eu disse que a minha opinião seria a opinião de quem tem a opção de colaborar com a postulação prévia não definitiva porque essa não é uma decisão minha nem é do próprio senador Efraim do deputado Efraim enfim isso vai ser trabalhado mas em janeiro eu disse a minha opção é por Efraim por quais motivos não se discute a competência de Efraim como municipalista como defensor das demandas dos municípios isso é fato incontroverso não se discute o companheirismo de quem votou no governador João e de quem votou no senador veneziano isso é indiscutível também ora se você tem os critérios objetivos e subjetivos como é que eu haveria de esconder ou de não opinar e aí eu cheguei a ser questionado ora eu vou esconder não isso é uma opção muito clara eu aprendi com os meus pais hoje lamentavelmente é inusual ou seja está em pouco uso principalmente na política que a palavra gratidão ela não deve ser apenas citada ela deve ser professada e vivenciada então eu sou grato quem votou em mim quem votou em João a época foi o deputado Efraim Moraes o seu grupo os prefeitos então esse é o meu posicionamento mas eu não estou impondo nada eu estou dando uma opinião Efraim tocou adiante está muito animado tem um corpo de companheiros prefeitas e prefeitos que estão entusiasmados com essa proposta está disposto de uma maneira muito elegante tem colocado o seu nome tem dito que se põe a observar os critérios que vão ser apresentados no momento oportuno e é dessa forma que nós estamos fazendo eu colaboro de uma maneira modesta apenas dizendo que não poderia desconhecer aquilo que é fato de ser companheiro e ser grato a quem foi correto conosco eu tenho que me despedir de vocês meus irmãos amigos já muitíssimo agradecido porque vou entrar aqui em comissão e vou presidi-la fui convocado aqui nesse instante me despeço abraçando-os a União Fabinho e abraçando por vocês a todos os ouvintes do 360 ok muito obrigado ao senador veneziano pela generosidade de nos conceder essa entrevista de nos conceder